Olá amiguinhos e amiguinhas, estou eu aqui limpando o tênis e passei uma misturinha aqui que ficou 10, aqui está limpinha, isso aqui é só, não é nem sujeira, é um pedaço que está faltando, olha a cor que ficou, olha a cor que ficou esse tênis, olha como ele estava, olha isso, e detalhe, sem grande esforço, eu vou pegar aqui a misturinha, estou aqui que estou abaixada aqui fazendo, olha, passo sem esforço, olha, com a parte amarelinha, estou fazendo esforço nenhum, olha que coisa maravilhosa, eu peguei meu filho achando que que alguém falou para ele, creme dental, limpa isso e não limpa, olha isso, aí eu fui peguei o tênis para eu limpar, deixa que eu limpo, não vai subindo, aí ó, estou passando, não estou fazendo força, gente, pode acreditar, ó, vou passar um pouco mais aqui, aqueles ao estar, que é tudo preto, esse aqui como ele é bem todo furadinho, parece um quadriculadinho, aí você tem que passar um pouquinho mais, mas eu não estou fazendo força não, só vou passar mesmo para mostrar, minha cara hoje não vai mostrar uma hora dessa, estou gravando isso à noite, que o filho adora esse tênis, parece que só tem esse, e aí tem que ficar limpando para ele usar, mas ele que limpa, foi eu que resolvi hoje, pegar minha misturinha, isso aqui que eu não sei o que que é, não sei o que eu acho que ele tem, mas eu vou, aqui eu vou tentar, gente, só esfregar um pouquinho mais de força, só para ver se, porque esse aqui está mais agarradinho, está soltando, não sei o que que é, eu usei só aqui, porque estava um negócio bem cruel aqui, aí eu vou passar aqui, vou deixar aqui um pouco, sem fazer força, ó, eu acho que aqui está, ó, aí o cadastro, ó, ali já agiu um pouquinho mais, ó, deixa aqui um pouquinho, ó, como ele suja muito, passa bastante aqui, vai deixando aqui que ele vai limpando, eu estou esfregando, mas sem força, só várias vezes no mesmo lugar, ó, e esse é porque ele é bem granuladinho, não, como fala, é, eu vou passar o verde só aqui, para ver, não, vou deixar um pouco mais, deixa aqui de molho, de molho não, você deixa aqui descansando, ó, vou deixar aqui um pouquinho, agindo, porque aí vai ficar limpinho, igual esse que eu deixei, vou até passar mais, e daqui a pouco eu conto o que é. Tá aqui, amiguinhos, ó, o tênis ficou assim, eu deixei aqui uns 10 minutinhos, paradinho, e ficou assim, ó, limpinho, sem grandes esforços, ó, isso aqui acho que é mancha dele mesmo, isso aqui não saiu, acho que uma cola, sei lá, aí, aqui em cima, estava bem sujo também, que ele não gosta de ficar lavando, não, ele gosta, ele não gosta só deus, aí eu peguei uma escovinha de dente, né, que eu uso aqui para limpeza, passei uma vez só, molhadinha no sabão de coco, e aí eu vou esfregando aqui em cima, e molhando para tirar, para não ficar com sabão aqui, só pode passar uma vez, e aí tirou a sujeira, ó, aí fui esfregando nele toda a escovinha, lavando a seco, né, aí esfreguei um pouquinho a escovinha, um pouquinho de sabão de coco, uma vez, sempre no mesmo lugar aqui, no lugar, aqui eu passei uma vez só, com sabão de coco, e aí fui passando várias vezes com a escova só molhadinha, e aqui também, ainda está um pouco molhada ali, ó, aí eu joguei um pouquinho o secador aqui, só para mostrar ele mais seco, mas nem sequei direito, só joguei um pouco, porque o secador aqui, isso é só uma emergência, você secar com o secador, porque senão ele vai ressecando aqui, ó, a cola, e pode soltar, não é bom ficar secando isso com o secador, mas na emergência aqui, eu fiz. ó, pode acontecer isso aqui nele todo, e está aqui a dica, ah, esqueci de contar, então, é, uma colher de sopa desse produto, se fica cremoso, mais uma colher de sopa de vinagre de álcool, e o outro não está aqui, que eu já guardei, que é uma colher de bicarbonato de sódio, mistura tudo, ele vai dar uma, vai borbulhar, né, vai ficar expondo uma espuminha, e aí você vai passando com a bucha, como eu fiz, está aqui, sem esforço nenhum, só que agora, eu já vou dar o caminho das pedras pra ele, e ele que vai limpar, per-fecto, né, muito bom, espero que vocês tenham gostado da dica, e, até o próximo vídeo, beijos, tchau, 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 tchau,